E o seu jornal começa com uma notícia importante para os trabalhadores. Está acontecendo neste momento em Brasília uma reunião entre os representantes das centrais sindicais e o secretário-geral da presidência da República, Gilberto Carvalho, para discutir várias pautas relacionadas aos trabalhadores. Entre os principais temas estão a PEC das domésticas, o fim do fator previdenciário e o combate à terceirização. O repórter Welson Kalinovis, que está no Palácio do Planalto, tem mais informações. Quantos temas em pauta hoje? A terceirização, a PEC das domésticas, qual o tema específico para hoje? A reunião de hoje nós trataremos da questão da PEC das domésticas, que é uma questão mais urgente, mas também está em discussão a terceirização, que está pautada para o dia 11 de junho. Essa reunião permanece, essa agenda permanece, mas como nós sabemos, entrou em pauta o PL 4330 na CCJ, nós vamos ter que tratar desse assunto também aqui nessa reunião de hoje. Tem a ver com o fim da cobrança dos 10% também do Fundo de Garantia, que está em trâmite no Congresso. Pode entrar em pauta também hoje ou não? Acredito que sim, porque nós, no começo da manhã, nós fizemos uma reunião entre as centrais sindicais e foi levantado esse debate e com certeza as centrais vão querer saber do governo pautar e discutir essa questão também. Em junho, marcado uma reunião para o dia 11 e não foi cancelado nem adiado. Mantém-se essa reunião? Mantém-se. E na próxima segunda-feira, as centrais sindicais com as suas assessorias, os presidentes e o pessoal que está tocando o assunto da terceirização em cada central, vão estar reunidos em São Paulo para poder tratar do conteúdo do projeto como um todo e para preparar as centrais sindicais estarem preparadas para o dia 11 sobre a questão da terceirização.